Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje. Quer aprender a fazer muda de renda portuguesa? Fazer uma mudinha assim, olha que espetáculo, show de bola. Fica nesse vídeo, vou passar para você passo a passo como fazer uma mudinha assim para você poder estar vendendo, dando de presente ou multiplicar o teu cultivo, tá certo? Fica nesse vídeo, vamos passar tudo para você. Chama a vinheta! Então gente, no vídeo de hoje vamos falar de renda portuguesa, gente. Como fazer muda dessa belezura, gente. É o espetáculo essa planta, muito bonita. Chama a atenção da cor da folha, uma planta de fácil cultivo, muito linda mesmo. Vai deixar o teu ambiente, olha, show de bola. Mas aí você já está na dúvida de como fazer a mudinha para você não ter problema no cultivo seu, que a gente tira uma mudinha de uma planta, depende de como mexe, faz o remanejo da planta, prejudica a planta, tá certo? E nesse vídeo eu vou passar para você certinho como você vai fazer para tirar essa muda, gente. Você vai pegar uma faquinha primeiro, faz a limpeza nela com álcool, que é importante. Aqui você vai descobrir essa raiz que... Aqui, ó. Sempre você vai tirar uma dessa que tem a folha para cima e tem também raiz. Então vai ser fácil de você saber. Você vai estar... Vamos descobrir uma aqui para a gente tirar junto. Eu vou pedir para a câmera segurar aqui, que a gente está sem nosso cenário, então a gente está improvisando tudo. Então, esterilizou a faca, que é muito importante, você vai estar cortando ela. Vamos tirar uma mudinha aqui para vocês verem. Você corta dos lados. E aí cortou, você vai puxar ela. Ó, gente. Traz com raiz e tudo, tá vendo? Ó. Vou pegar mais uma mudinha, que eu vou precisar de duas mudas para fazer um vaso. Então aqui você vai fechar de volta. Não tem problema nenhum de colocar... Fungo. Por quê, Daniel? Porque a renda, ela é uma planta muito resistente, gente. Vamos tirar mais uma mudinha aqui. Para vocês já... Ó, cortou. Pronto. Aí você não vai cortar a raiz, você vai só puxar, ó. Ó. Puxou, já vem com a raizinha aqui, ó. Certo? Eu vou replantar no potinho essas duas mudinhas e já volto com vocês, hein. Então, gente. Peguei um potinho aqui, ó. Com o substrato pronto para a renda portuguesa, viu? Qual é o substrato pronto? É um substrato que vem com bastante matéria orgânica, ó. Então aqui a gente vai somente pressionar aqui e trazer as nossas mudinhas que a gente tirou, bem enraizado, ó. E vamos estar pressionando bem. E aí ela vai... Lembrando, gente, que esse pedacinho você deixa para fora, certo? E vamos pressionar aqui, ó. E aí, pessoal, virou uma nova mudinha para você dar de presente, até mesmo você fazer para venda. Essa é uma mudinha que você vai fazer fácil. Lembramos que não cobre essa parte aqui, ó. Do bubozinho da renda para você não ter problema no cultivo dela, tá certo? Se você cobrir tudo, ela vai chegar até a prudecer a raiz e você não vai ter sucesso no seu cultivo. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo. Abraço!